O senhor considera aprovado e solicita a subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes, o deputado que ele subspega requer, por excelência, os termos 100 do regimento interno, que seja realizada reunião com convidados da Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater as demandas do setor agropecuário e da água industrial. E a água industrial, no que concerne ao trabalho e emprego no ambiente rural, junto ao ministro que estará aqui na quinta-feira de trabalho e emprego, Elton Iumura. Então, portanto, estão todos os deputados convidados. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram, em votação requerimento. Aprovado o requerimento. Então, portanto, na quinta-feira os deputados já estão convidados para estar com a gente, às 16 horas, recebendo aqui o ministro do trabalho e emprego, Elton Iumura. A presidência não tem mais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Será amanhã determinada... ... ...